Música Olá amiga, olá cidadão, olá cidadã O vídeo de hoje é a respeito do HTC Camera, a câmera mais atual extraída do HTC U11 Bom, é um software simples, fluido e estável Arrastando a barra superior você tem acesso às funções da câmera que vão de foto As configurações, tem selfies panorâmicas, a própria função panorama em si Autorretrato, autorretrato de vídeo, temos o HDR disponível É uma câmera bem simples e funcional Muitas pessoas me pedem dicas de câmeras e eu me vi na obrigação de trazer mais uma aqui para o canal A câmera da HTC tem captura por voz, selfies espelhadas que vira selfie Bastante funções legais, inclusive funções nostálgicas como a panorama Que muitas pessoas hoje em dia nem usam mais Você tira uma foto, vira seu smartphone para a lateral e pronto A câmera tem suporte ao Android Shotcuts, que é aquele menuzinho que aparece Tipo 3D Touch e o HDR da câmera é funcional Temos uma linha de horizonte no centro da tela, que é essa linha com a bolinha no centro E temos configurações de timer e de resolução, tanto das fotos quanto dos vídeos É um software bem simples e competente E com Android Shotcuts e o ícone arredondado, ela acaba tendo um certo estilo A barra de navegação é sobreposta com 3 pontinhos E ela tem o foco fixo com a possibilidade de controlar o brilho Ou a exposição no caso Funções simples e funcionais Para você fazer a instalação dessa câmera, é bem simples Você só vai precisar acessar uma configuração personalizada nas suas configurações E de um navegador de arquivos Você vai abrir as suas configurações Abrir a aba Segurança E dentro da aba Segurança Você vai achar as fontes desconhecidas Essa opçãozinha aqui E ao ativar as fontes desconhecidas Ao ativar as fontes desconhecidas É só você correr para o seu gerenciador de arquivos E procurar o arquivo baixado Geralmente fica na pasta Download Porém, você sabe melhor do que eu Abrindo o seu gerenciador de arquivos Acessando a pasta que está o seu arquivo Você vai dar um toque nele Que é esse HTC Camera 8.5.0 E vai clicar em Instalar Instalando o aplicativo Aplicativo Instalado E pronto Depois disso, é só ser feliz Com a sua nova câmera da HTC E por fim, eu tenho um anúncio para vocês Se você gosta do conteúdo desse canal E quer continuar a receber o conteúdo E ter os vídeos novos recomendados Você precisa fazer uma tarefinha O algoritmo do YouTube está mudando E ele só está recomendando E te mandando os vídeos Que você deixa o seu like Você precisa sempre deixar o seu like Para que os vídeos continuem a serem recomendados E além de recomendação Para que os vídeos continuem a chegarem Na sua box de inscrição Então, se quiser continuar a receber o conteúdo Deixa seu like E é isso, jovens Esse foi o anúncio E fui!